Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido um alimento a brincar E não tivesse um presente Com a pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de novo Ainda não me chame de novo Porque era assim que ela me chamava É uma filha e do carinho É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de novo Ainda não me chame de novo Ainda não me chame de novo Porque era assim que ela me chamava É uma filha e do carinho É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse um presente Com a pessoa do passado Ainda não me chame de novo Ainda não me chame de novo Ainda não me chame de novo Porque era assim que ela me chamava É uma filha e do carinho É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de novo Ainda não me chame de novo Porque era assim que ela me chamava É uma filha e do carinho É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de novo Ainda não me chame de novo Porque era assim que ela me chamava É uma filha e do carinho É mais difícil de esquecer A LAMP Remix Oficial